Alô amigos do YouTube, sejam bem-vindos aqui ao canal da Natal Host. Para você que se inscreveu recentemente, muitíssimo obrigado, seja muito bem-vindo. Para você que já é inscrito, também muito obrigado por estar dando mais uma visualização aqui no vídeo. E você que ainda não é inscrito, faço convite a você se inscrever, não esquece de ativar o sino para você receber as novidades aqui, que eu disponibilizo para rapaziada aqui toda semana. Sempre um vídeo aqui para vocês, um ou dois vídeos. Muito obrigado desde já pelo seu like, pela sua visualização. Se tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários. Hoje o vídeo vai ser uma dica que pode ajudar não só os amigos clientes da Natal Host, mas sim você que deve estar pesquisando na internet. Hoje eu vou mostrar como fazer uma limpeza aí no seu computador, nos dados de navegação histórico, tanto do seu navegador. O navegador é essa página aqui que você usa para você acessar a internet, né? Tem esse navegador do Google Chrome, né? Tem esse mais novo navegador azulzinho aqui e tem tantos outros aí, tá? Vou mostrar aqui nesse navegador do Chrome, que é o padrão que muitas pessoas usam aí, ok? É o que eu uso. Vou mostrar também como limpar aí todo o histórico do seu computador. É, limpar a lixeira, dados de instalação, desinstalação de programas e por aí vai. Isso daqui eu indico você fazer pelo menos uma vez por semana. Você vai sentir uma melhora significativa aí no desempenho do seu próprio computador, tanto para iniciar como para você navegar no seu computador, tá? Eu vou deixar o link da descrição desse programa aqui, para vocês baixarem aí. Vou acessar aqui e vou baixar aqui, para mostrar a vocês que não é difícil. Ele tem a versão paga e a versão gratuita de teste. Eu sempre usei a versão gratuita, pois me ajuda bastante. Então, vou clicar em teste grátis, né? Ele vai baixar aqui automaticamente. Vai lembrar que o download vai ocorrer de acordo com a velocidade da sua internet. Depois dele ter baixado, você vai lá na sua pasta de downloads. Aqui é a minha. Tá aqui, ó. E clica com o botão direito do mouse nele e executar como administrador. Vai pedir esse perm... Seu computador vai pedir permissão, né? Para instalar, você aperta em sim. E espera ele instalar aí. Aliás, carregar, né? Ó, aperta aí no botão install. Ok. C-clan e tal. Ok. Vai abrir a página da web, né? Que é dele. Por enquanto, não. Vou fechar aqui. Ele vai abrir aí. Vamos apertar nesse botão aqui, trial. Certo? Ele vai dar aqui umas informações. Ele não liga para essas informações, não. Essa versão gratuita dele, limpa seu computador conforme. Se não limpasse, eu não estaria trazendo o vídeo aqui para vocês, não, tá? Pelo menos, eu usando ele, faço limpeza todo fim de semana e ele funciona normalmente. Deixa meu computador leve normalmente. Vamos fechar ele. Não vou usar ele ainda agora. Vou fechar ele aqui. Apareceu isso aí. Não tem problema, pode fechar. Vamos primeiro para o navegador. Eu vou aqui, ó. Você vem aqui. Se for o seu navegador, for o mesmo que o meu, você vem aqui nos três pontinhos e vem histórico. Pessoal sempre limpa o histórico. Por exemplo, vou clicar aqui, ó. Para abrir as questões do histórico. Pessoal sempre limpa o histórico da última hora. Faz sempre esse daqui, ó. Todo o período, tá? Aí vem aqui no modo avançado. E marca todas essas caixas aqui. Que é para ele limpar, de fato, todo o histórico de navegação do seu computador. Do seu navegador. Pessoas que procuram aí, é... Como limpar o histórico, né? De repente um site que ela acompanha bastante. Seja de notícia, seja de música, de vídeo, seja lá o que for. Você de repente percebeu que não está atualizado. Então limpa esses históricos aí para ver se vai ajudar. Esse sistema aqui, esse negócio aqui de históricos e tal de navegação é um negócio meio que complexo. Não dá para eu explicar aqui no vídeo. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui só falando coisas e coisas e vocês não vão entender. Basicamente, faça essa limpeza pelo menos uma vez por semana. Que você vai desfrutar muito melhor do tanto da internet, da sua internet. Aí tem pessoas que acham que a internet está lenta, né? Quando estão navegando, estão achando a navegação lenta, aí às vezes pode botar a culpa na internet. Pode até ser a internet em algumas partes. Mas faça a sua parte aí de limpeza, que também vai te ajudar bastante. Já limpou todo o histórico. Agora sim, vou abrir o C-Clanha. Dou dois cliques nele para abrir, né? Vai sempre aparecer essa notificação aí. Fecha no X. Ó, aqui ele pode fazer uma varredura básica. Mas eu aconselho vocês virem aqui na vassourinha. Aí marca todas as opções aqui que eu vou marcar. Pode marcar aí que é para fazer a limpeza mesmo, tá? Principalmente essas primeiras partes aí, ó. Ele vai limpar cachês de DNS, históricos, tudo, tudo, tudo. Isso pode te ajudar bastante. Do próprio computador. Marca tudo aí. Qualquer coisa vocês deixem os comentários aí se te ajudou. Se realmente você sentiu alguma diferença no seu computador. Se não, não tem problema. Pode deixar as suas críticas aí. Sua indignação. Não tem problema nenhum, tá? Eu não tenho problemas quanto à crítica do pessoal. Tá? Até o like negativo também não tem problema. Ok? Pronto. Marquei todos aqui. Então vamos botar ele para analisar. Coloque ele para analisar aí. Ele vai vasculhar todo o seu computador, analisar todo o seu computador e vai mostrar aqui todos os históricos, né? Até mesmo da própria lixeira ele vai deletar. Estou trazendo esse vídeo aqui para ajudar o pessoal. Geral, muitas vezes aqui no WhatsApp, os próprios amigos e clientes da Natal Host precisam limpar o histórico. Eu peço para limpar, alguns não sabem como limpar. Então esse vídeo aqui vai ajudar bastante. Faz isso aí pelo menos uma vez por semana que você vai sentir a diferença na navegação do seu computador. E aí E aí E aí E aí E aí maravilha ele já fez toda a escaneamento né vai sempre aparecer essas notificações aí fecha aí aí você vem nesse botão aqui ó para você limpar para você excluir todo esse histórico aí ele vai perguntar se você quer e tal eu vou marcar isso aqui para não mostrar mais essa essa mensagem e aperta em continue que é para continuar e aí 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 Maravilha Ele já está Já Você pode fazer o seguinte Ou você deixar limpando aí Todinho, todinho Ele vai mostrar aqui o tempo exato 21% Cerca de 2 minutos e 50 e poucos segundos Certo Você pode deixar aí limpando Ou se você quiser você pode parar Eu vou cancelar aqui Se ainda aparecer muitos erros aqui Muita coisa aqui no histórico ainda Se você fizer lá Passou 10 minutos Passou o tempo que ele estava Mostrando ali E você cancelar Você vem e exclui de novo Porque é para ele excluir todo o histórico Tá Deixa ele aí Ok De preferência limpando Tá Tem duas Tem umas coisas aqui que era para eu ter mostrado a vocês Na hora que eu instalei Uma que é para mudar O idioma dele E a outra é a ativação Vamos fazer isso agora Deixa eu fechar ele aqui Vou abrir novamente Vamos aqui em opções E você vem aqui em cima Observem bem aí E procura aí o idioma Nosso idioma No caso vamos usar isso aqui Português Português Brasília Português Cadê o Português Brasil O povo sempre dificulta Vamos ver isso aqui Se dá certo Dá sim Já mudou toda a linguagem Maravilha Vamos apertar aqui de novo Espera aí Vamos aqui Em sobre Vá aqui em sobre E Em registrar No caso aqui O nosso Está válido Versão teste E resta 14 dias Então vamos Ativá-lo Aperta aí Em registrar Desativa a internet Aí do seu computador Tá Ou tira o cabo de rede Atrás do computador Ou se for notebook Desativa o wi-fi do notebook Ou então desliga geral Sua internet aí Tá Mas é importante Que seu computador Ou notebook Fique sem Internet Pronto Eu já Desativar a internet Eu vou aqui pegar o arquivo Que vamos usar Eu vou deixar esse arquivo aí Pra vocês No caso Vamos usar Esse Serial aqui Ó Ok Copia aí E a gente Cola ele aqui Aperta aí Em registrar Ok Deu pra entender aí Né Pronto Agora ele já está registrado Ó Vale lembrar que Eu não aconselho Que você Faça aí Atualizações Vou fechar aqui Se ele pedir atualizações aí Eu aconselho que não faça Pra você não perder o registro Tá Eu não testei esse registro aqui Com outras versões não Ok Vamos abrir aqui Novamente Você pode verificar aqui Como eu falei Ou vir aqui Na Vassourinha Depois de fazer Essa questão Depois de você ter limpado Limpar todo o histórico Na vassoura Você também tem que fazer Essa limpeza aqui De registro Ele vai buscar Todos os erros Que tiver no seu Windows Né Ou de algum Programa Que tenha dado Problema aí Na interna Enfim Faça esse Essa varredura também Ó Que o meu já Buscou vários Podem fazer isso Pelo menos Uma vez por semana Também Que vai ajudar Muito no seu computador São erros Que vai acontecendo Você nem percebe Que esses erros Aqui acontecem Entendeu Vai durante a sua Navegação De um De um Programa Ou outro Programas Que ficam Em segundo plano Que apresentam Falhas Até mesmo No compartilhamento De um arquivo No seu computador Ok Depois disso Corrigir erros Eu não salvo Então Não salva não Aperta em não Aí corrigir 200 erros Encontrado Corrigir todos E é rápido Depois fechar Ok Vou fazer mais uma vez A pesquisa aqui A varredura De novo Com a vassoura Ó Encontrou mais nada Só A minha navegação Agora Deu pra entender Aí né Amigos Eu vou deixar Aí o link Pra vocês baixarem Aliás Eu vou deixar Essa versão Aqui Ok Vou deixar Essa versão Aqui Junto com Esse ativador Tá bom Pra ajudar Vocês aí No caso É a versão Ó 5.72 Tá Ok Aí então Eu acho Que por hoje É isso Espero que Eu tenha Te ajudado Aí mais uma vez Tá bom E a gente Se fala aqui Em mais um Víde aqui No canal Breve Tá Um abraço Aí pra todos Vocês Até a próxima